E a gente decolou! Tomara que os dados desse pássaro me ajudem a saber o que tá rolando. Malas e aranhas! Não combinam muito! Quero ficar veloz! Veloz e curioso! Vamos lá! Tá legal! Só mais 50%! Melhor eu voltar pro vácuo e alcançar ele! Essa era uma bala perfurante! Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vou lá dentro olhar. Olá. Quem tá aí? Ele acha que eu sou o Craven? Ah... Duas azeitonas, do jeitinho que você odeia. Duas azeitonas. Vamos brincar de esconde-esconde, como nos velhos tempos. Ele não tá me vendo. É uma gravação programada com sensor de movimento. Hum... Essa partida tá quase no fim. Não é isso. Checkmate. Você descobriu meu segredo, mas quem tá lá dentro? Eu vou morrer lá embaixo, né? Você se chama de grande casador, mas seus troféus nem se comparam aos meus. Mas o que... É a minha máscara? Espera. Esse é o... Apartamento do Camillion? Eu achei que ele tava preso há anos. Quando eu fugi de pouco grado, nunca pensei que ia chamar outro lugar de lar. Mas... Tô feliz aqui. Parece que ele evoluiu também. Que tecnologia daora! O drone do Craven tirou uma foto dele durante a transformação. Sabia que o alvo do Craven tava esquisito. Mais segredos. Parece confidencial. Diagramas e registros de caçadores. O Camillion tava de olho no Craven também. Esse é o banco de dados de pessoas desaparecidas. Tem registros de quase vinte anos atrás? O que o Camillion fez com elas? Eu te dei tudo quando a gente era criança. E você nem dividia nem o seu nome. Eu te amava e você me odiava. Mas chega. Eu me recuso a ser caçado. Eu vou te ver de novo, irmão. Mas você nunca vai me ver. Eu tenho que sair daqui. Eu tô ruim. Eu não vou te ver de novo. Vai! Eu tô ruim. Eu tô ruim. Relaxa, meu irmão. Eu vou fazer o que você não pode. O Craven e o Camillean são irmãos? Ele não tem que se preocupar mais, agora que... Tenho que ficar de olho caso ele apareça de novo. A Yuri não vai gostar nada disso.